Tarde quebrada, como é que você tá meu? E aí, quem tá falando aqui é o TH diretamente do mais um vídeo do Rimas Elaboradas aqui pra você E mano, quem que não gosta do esculacho na batalha de rimas, não é verdade? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um top 6, top 6 dos esculachos Eu quero agradecer já a sua presença aqui e dizer pra você que se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui embaixo que a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo E acessa lá o nosso novo quadro Elaborando Rimas E aí você comenta um tema lá no nosso vídeo pra você poder participar do nosso quadro junto com a gente Onde eu faço freestyle com os comentários de vocês Muito obrigado aí pela participação, bora de vídeo, ver os top 6 dos esculachos e a nós que vamos Trabalheiro, eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar, vou de pôr que você é brado Eterna sombra do PK Aô! Que tá meu amigo Quando bate de frente você sabe que você sempre é bonito Mas tu sabe, represento no microfone Hoje a sombra do PK vai amassar a sombra do Joe Do gestão do Pikachu Doção do です Oh Oh! Oi Edson do país Ah, co afternoon Valar É um sax governo Tu sabe muito bem que a minha rima é cruel Falou do meu bônê Da jaquete e do tênis Daqui a pouco ele vai perguntar o tamanho do meu botão O que eu vou perguntar o tamanho do teu c***? Essa rima é louca Se essa c*** é 2 centímetros duro Vamos ver se ele cabia na minha boca Tô pagando E no se que ele engolir ficou faltando Ah, namorado, só é Tá querendo cê na janta? Ele não pode caber na tua boca Porque essa c*** já vai bater dentro da tua garganta Pô! Imagina, eu vou disser aqui no microfone Eu vou só falar que eu sou pedeirasta Que eu chupar c*** de homem Eu vou te dar uma suíça A batalha agora a surra vai ser bem de leve Se ele não passa na minha cara Tá ensaiando a minha bunda, amiga Eu sou piroquinha e nem serve Aê! Piruzinho, tua c*** Você c***, tô olhando no espelho Enfijando o dentu com a tocha Porque eu rimo desde cedo Enquanto houver a língua e dedo O pai não vai botar nele Aê! 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 Eu tô esperando Por você Me ter c*** na semana fritaria Quando ele rima, ele nunca pega o baile O Eleanor é o crack Que releva a autistima Um vem traz dado de pé Um volta traz dado de rima Aê! Rô! 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 Trajado de pé, meu som geral sabe, aqui sem média Cê sabe né meu mano, nessa cê vai perder a rede Quatro rimas, só falar da minha vida, seu comédia Você veio aqui, trajado de Wikipédia 3, 2, 1, e lá! Você tá querendo me gastar de gordo, irmão Escuto isso há 12 anos E minha mente tá blindada, irmão Eu sou Rasputia, você é o Norbit Tá ligado? Esse é o crime Por isso eu vou te matar E você morre no fio do fio Olha essa ideia do gordão Esse gordão tá de marola Rasputia, Norbit, que é que o gordão Tá querendo ganhar espanhola? Para de graça, quem rima tem a maior Ô, gordão, vá comprar um sutiã Ah, meu parceiro, eu chego aqui Mando aqui no veneno Você quer gastar game? Vambora Não faço espanhola com pau pequeno Faz o poder desprovido de inteligência Por isso eu vou te mostrando que aqui Eu faço aqui na DK10 Olha as ideias aqui desse gordão Eu não gosto de pau pequeno Caralho, gordão, você gosta é dos grandão Ô, playboy Você deu as putz, você é o Paulo de Niteróis Tá ligado que eu sou pristareiro MC canal de Niterói Me festa a 12 que eu vou bater Que maconheiro Eu te fudei para lá, meu parceiro Você não manja Tá ligado, meu parceiro Que hoje você não já tá É de sopa de cães Cortou uma pãe, né, pãe? Você acha a lasanha delícia? Que pãe é esse? Quem matava com ele? Você tá fechado com os polícia Não pede nada, meu parceiro Que aqui você tá falando besteira Você não fala que eu levanto a perna Pãe, você não conhece o meu pé Ele falou que ele levanta a perna Levanta a plateia Eu sou Johnny MC Aê, Júnior, vou roubar sua rima Rapaziada, faz barulho pra mim Se fudeu Se fudeu Eu te ganho na rima E te ganho no parceiro Rimas em 3, 2, 1 Viu o que chegou na rima Viu andando um bom papo de escroto Eu vou falar a mesma coisa Que eu falei em fuchule Para de gozar com o pau dos outros Usando uma manjada Para meu parceiro Mandou até cantadinha Vai tomar no colurrinho de janeiro Para de gozar com o pau dos outros Meu mano, vai ser que você Você falou que você era raspúrse Eu sou Nordeste Então acho que ele tá querendo Gozar com o meu pau Que é você Eu tô aqui Do peso da minha bagagem Eu sou poeta Isso te acerta É a mensagem Eu começo Porque o Gomes Não tem coragem Pra apoiar de mim Que pagaram sua passagem Eu não tenho que apanhar Sou da periferia O poeta só fica triste Pela falta de poesia Eu não tenho que apanhar Na memória Pagaram sua passagem Para eu ficar de sonho Isso aí Todo mundo entendeu Quem tá na sua frente hoje É o maestro do poliseu Aquele debate Quando anoiteceu Já que tu é de Brasília Hoje eu te guardo no museu 1.3.2.1.1 Papei Mas acabe o poliseu Nem que eu queria Mas eu acabo com o maestro Sou o mone da sintonia Eu vou do meu Pode me guardar o museu As melhores obras de arte Então é Eu vou fazer uma poesia Vocês têm que ter atenção Ele falou que é o maestro da sintonia Por isso eu sou o anjo do apocalipse A cara do Playboy protagonista em Netflix Eu vou fazer uma poesia A cara do Playboy protagonista em Netflix Essa é a disciplina, só que quem enxerga minha cara, nunca observou minha rima Hoje eu vou te entender que sua viagem é bela, me diz um playboy que faz história na favela Onde você faz história? Mano, eu vou falar, esse amigo rima, mas eu posso argumentar Você não tá no Mandela, na favela e o Guarujá Qual favela que você foi? Porque eu nunca te vi pisar E aí, 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 e aí E mais um três, dois, um, e aí Vai dar contradição, não é o meu, não é o MC Super 20 na favela, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo eu vou te explicar, não piso na favela Porque de onde eu venho, os menores sabem voar É pelas palmas da França Geral, muita palmas, todos Muitas palmas, geral, geral Um abraço Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que você não é moleque Sabe qual que é o problema Porque eu faço sou inteligente Você é o cláuc da H320 O tiravale do T-Rex Tá vendo a tua frente Você não faz rock Você é um moleque Você manda suas rimas Eu mandei pro cara Na favela também 2, 2017 Você não tem medo É pôr na cara Porque você é um batilão Se for copiar, copiar uma, rimar escondida, não uma que tem mais de 5 milhão Grava, rapaz, se pesa, rimando Sabe meu mano, é o Krakato, acabando com todos seus planos 2017 eu tava rimando, meu mano se esconde 2017 eu tava lá no nacional Cê tava onde? Liga a vida, não, 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 não Sabe que o golpe já vai na partida Só que cê vou soltar a BMW, ano que vem eu cravo que vai tá de jaguar Ele vai pra que o jaguar, mas tem um cara que vem e não sabe rimar Ele só sabe falar, por isso que não conquista Cê pode parcelar, rimar que eu vou pagar a pista A Jota, cê acha que esse cara manda bem? Eu acho que não, que pra mim não é ninguém A Jota, cê não acha que ele só sabe gritar? Eu acho que só sabe, cê não pode concordar Ele sabe gritar, ele sabe gritar, ele sabe gritar Ele sabe gritar, e uma rima boa, cê já viu ele mandar? Eu nunca vi nenhuma, eu só vi ele falar O que você só sabe gritar? O que você só sabe gritar? Ou o que você só sabe gritar? Eu vou fazer combinação Antigamente era treinado, hoje na Marte Você disse que não gostava gritar, eu não vou matar Você tá rimando, eu não tenho chance assim gritar E hoje um alto a cara eu vou matar, susurro, sai do pé E aí, eu também quero mais pôr de lá E aí, eu também quero mais pôr de lá E aí, eu também quero mais pôr de lá Ou seja, você não aguenta A Mercedes que eu ando só custa 4,40 E aí, eu, 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 eu Você sabe que nós topa na prática E nós vamos bater, mas do rimar reto Te dá sabe qual é o tema Chega a impugnizada, vamos na vida do toque Porque eu vou tendo sem nada Eu sou fico, eu sou fico, eu sou fico Vai tomar no cu, só pensar em mim é esquisito Você só vem solista, você acha que é um herói? Só sabe gritar, ai que bom, ai que bom O amor, você me fez um poder com a sorte Hoje é 2026, eu te desfavio do mal do hotel Só fala de nada, seu otário Você acha que eu não tenho um calendário? Fica nisso, ah, fica em coma Que porra de pôr Você quer um de pirona? O que eu não quero de pirona, não Que o Blackcast vai achar de improvisação Nos 2027, fala esse arrumado 2023, o barato aposentado Agora é só uma artida Manda duas rimas, as duas repetidas Tá ligado, mano, deixa eu te contar assim Ano que vem você vai estar no mesmo lugar No botão, pensa, eu vou te fazer Yeah, yeah, black tag, mas no tap Eu sei o que lhe vou ver Eu mandei a mesma rima, eu vou mandar você se foder Mas eu não tô até, você não consegue responder É claro que eu não consigo responder Você fala do que quer, não, do que vai fazer Até porque, meu mano, desculpa aí, feliz O que você sonha em fazer Arrumbado, eu já fiz Tarde quebrada, como é que você tá, meu? E aí, quem tá falando aqui é o TH Diretamente do mais um vídeo Do Rimas Elaboradas aqui pra você E mano, já vamos pegando a nossa lista de salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu tô até ficando impressionado Que tem bastante gente assim pedindo salve, tá ligado? Eu acho que tipo assim Eu ia ficar muito feliz se todas essas pessoas Fossem pedindo um salve realmente verdadeiro Não adianta ficar mandando salve vazio Mas o primeiro que eu vou mandar salve hoje é o Kim Ribeiro Então satisfação, mano É por isso mesmo que a gente tá aqui Depois do Kim Ribeiro A gente vai mandar o salve pro Zenê MC É isso mesmo, meu mano Você achou que aqui nós ia produzir bobeira? Logo depois deles o salve é direto pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis